Seja uma dama, eles disseram. A sua saia é muito curta, sua saia é muito longa. Não mostre tanta pele, se cubra, deixe algo para a imaginação. Não seja tão tentadora. Homens não conseguem se controlar. Homens têm necessidades. Pareça sexy, não seja tão provocante. Você estava pedindo por isso. Vista preto, use salto. Você está muito bem vestida. Você está muito mal vestida. Parece que você se descuidou. Seja uma dama, eles disseram. Não seja muito gorda e não seja muito magra. Coma mais, emagreça. Pare de comer tanto, peça uma salada. Não coma carboidratos e pule a sobremesa. Faça uma dieta. Meu Deus, você parece um esqueleto. Por que você não come? Você parece amulada, você parece doente. Homens gostam de mulheres com carne nos ossos. Seja tamanho P, seja tamanho PP, seja nada. Seja menos do que nada. Seja uma dama, eles disseram. Remova os pelos do seu corpo. Remova suas cicatrizes. Cubra suas estrias. Aumente seus lábios. Ponha botox nas rugas. Levante seu rosto e engole a sua barriga. Deixe seus seios duros. Pareça natural. Você está exagerando muito. Está artificial. Seja uma dama, eles disseram. Use maquiagem. Deixe as bochechas marcadas. Preencha as sobrancelhas. Aumente seus cílios. Seu cabelo está muito curto. Pinte seu cabelo. Azul não vai parecer artificial. Pareça jovem. Ser velho é feio. Homens não gostam do que é feio. Seja uma dama, eles disseram. Se resguarde. Seja pura. Não durma com vários. Não seja tão puritana. Não seja inflexível. Sorria mais. Dê prazer ao homem. Seja experiente. Seja sensual. Inocente. Depravada. Seja garota legal. Não seja como as outras garotas. Não fale tão alto. Não fale muito. Por que você é tão infeliz? Não seja chata. Não seja mandona. Não seja tão emocional. Não chore. Não grite e nem fale palavrão. Aguente a dor e não reclame. Dobre as roupas dele. Cozinhe pra ele. Você será uma boa esposa um dia. Use o sobrenome dele. Você não quer ter filhos? Um dia vai querer. Seja uma dama, eles disseram. Não seja estuprada. Não fique bêbada. Não ande sozinha. Não volte tarde. Nem sorria pra estranhos. Não se vista assim. Não saia à noite. Não confie em ninguém. Não diga sim. Não diga não. Apenas seja uma dama, eles disseram. 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 Apenas seja uma dama, eles disseram.